Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dezio Atari e os personagens de Jurassic World Vamos ver mais um aqui, num vídeo super rápido, vídeo relâmpidos Vamos fechar aqui, mas... Ah, vamos pegar essa criança aqui, ó Que é a criança que aparece lá no sítio de escavação do primeiro jogo do Jurassic Park Jurassic Park 1, aí a gente já vai fechando essa fileirona aqui Vamos lá, criança do sítio de escavação custa 45 mil Ela por ser pequena, ela consegue usar ali as escotilhas Vou te mostrar, vou mostrar pra você Não acredite no que eu falo, que eu posso provar Ó Deixa eu abrir aqui com a Claire Bire, tá dificultando as coisas pra mim, hein Vou precisar agora de um Paxé, falou pra quebrar aqui Eu só fiz tudo isso que eu quero terminar o vídeo lá em cima dessa torre aqui Nem olhei o personagem direito, né Mas tá aí, personagenzinho bacana Né Que no filme é um ator que nunca mais eu vi na vida E ele não tem nem nome, é a criança do sítio de escavação Firmeza? Um vídeo rapidinho mostrando aí personagens Mas se você quiser mais conteúdo de Jurassic World Vai lá no Desde o Atalho Que é o canal completo com tudo de Jurassic World Tudo Quando eu digo tudo, é tudo mesmo Se eu fiz um vídeo assim, tonto desse Pra mostrar um único personagem Você imagina o que é que não tem lá Tudo nos maiores detalhes O maior canal de Lego De jogos Lego Em língua portuguesa Que sai do planeta Terra, né Mas aí a gente não sabe, tem que pesquisar Certo? Então valeu